Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de pagar por todos os violinos do baile. Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos obter a chance de ter uma moeda para comprarmos de volta nossas almas. Nós dançaremos, nós cantaremos. Meu querido amor, ó minha primavera, meu amor, bons dias virão, você verá o milho crescer em tempo de primavera. Meu tempo de primavera, nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de pagar por todos os violinos do baile. Nós dançaremos, nós permaneceremos com as crianças brincando. Senhor, eu juro que quando chegar a hora, nós rezaremos, nós dançaremos, nós cantaremos. Meu querido amor, ó minha primavera, meu amor, você terá uma casa com telhado e paredes, chama de carvão, minha alma, meu espírito. Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de pagar por todos os violinos do baile. Nós dançaremos, nós permaneceremos com as crianças brincando. Senhor, eu juro que quando chegar a hora, nós rezaremos, nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de pagar por todos os violinos do baile. Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de obter uma moeda para comprarmos de volta nossas almas. Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de pagar por todos os violinos do baile. Nós dançaremos, nós dançaremos no dia em que conseguirmos a chance de obter uma moeda para comprarmos de volta nossas almas. Música Música